Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é sobre FIFA 17, exatamente, como vocês bem devem saber, ontem saiu a demo do FIFA 17 pra PC, Xbox One, Playstation 4, eu não sei se saiu pra outras plataformas também, mas essas três eu tenho certeza que sim, ok, e eu joguei, claro. E pude testar um pouco mais e claro, vou trazer esse vídeo aqui agora pra vocês comentando um pouquinho a respeito, eu já tinha jogado na verdade o FIFA 17 lá na BGS, lá eu acho que o que eles tinham disponível era justamente essa mesma versão demo, então eu tinha jogado duas ou três partidas se não me engano lá na BGS, já tinha gostado e agora pude jogar em casa com mais tranquilidade, analisar um pouco melhor as mudanças e as principais novidades do game. De cara, eu gostaria de falar que a gameplay continua bem fluida, né, a engine mudou, né, a gente tem agora a engine do Battlefield, a Frostbite sendo utilizada pra fazer o FIFA, mas ainda assim a gameplay é bem semelhante à dos FIFA anteriores, eu achei que a diferença ia ser um pouco maior, mas não, ela continua bem fluida, bem leve, se você jogar os outros FIFA você dificilmente vai estranhar de uma forma muito grande a jogabilidade, certo? Eu achei que ela tá bem próxima assim dos últimos FIFA's e graficamente a evolução eu também achei que não foi tão notável quanto poderia ser, né, quando você fala em Frostbite todo mundo imagina gráficos soberbos e etc, mas claro que os gráficos estão legais, só que acho que fica mais perceptível, você vai notar mais o aumento gráfico, né, o upgrade gráfico do FIFA 16 pro FIFA 17 nos replays, sabe, nos closes dos jogadores, né, aquelas imagens do início das partidas ou do final das partidas, nos intervalos e tal, é aí que você consegue notar um pouco melhor a qualidade gráfica melhorada, quando você estiver jogando ali mesmo, aquela câmera superior e tal, é praticamente a mesma coisa do que os outros FIFA's, né, que a gente tá acostumado dos últimos anos, certo? Falando um pouquinho agora mais aprofundadamente sobre a questão da gameplay, eu achei que as finalizações parecem realmente mais profundas mesmo, mais complexas, entre aspas, né, então assim, eles focaram muito, né, em quatro principais novidades pra esse FIFA e uma delas era o sistema de finalizações, agora você pode finalizar de maneiras diferentes, né, rasteiro e não sei o que, um pouco mais alto, os chutes de fora da área parecem estar bem fortes ainda, tá? E eu acho que se você conseguir pegar a manha, né, conforme a gente for jogando e você for pegando a manha de maneiras corretas de chutar, de ângulos corretos, vai ser algo muito importante pra você se dar melhor, principalmente no online e tal, o jogo de futebol é sempre assim, né, existem manhas específicas, muda ano, muda jogo, mas sempre todo jogo tem uma manha específica, se você chutar desse jeito, desse tal local, quase certeza que vai ser gol, e eu acho que nesse FIFA 17 isso vai permanecer e agora com essas diferentes maneiras de finalizações, talvez esse leque aumente ainda mais, né, claro que a gente tem que esperar pra ver um pouco melhor como que os goleiros vão se portar em relação a isso, né, teoricamente os goleiros estão melhores, pelo menos o overall deles nesse FIFA tá bem maior do que o dos antigos FIFA, vamos ver se isso também impacta de alguma forma nessa área da gameplay, certo? A questão de escanteios, pênaltis, faltas e laterais também mudou bastante, é um dos novos sistemas, né, então todas essas quatro coisas que eu falei são cobradas de formas um pouco diferentes, principalmente os pênaltis e os escanteios, né, então sempre que você vai cobrar um escanteio você tem agora um cursor que você pode controlar lá dentro, da área, pra meio que você selecionar onde você quer que o cruzamento vá, né, é claro que ele não vai perfeitamente ali, existem outros fatores que influenciam nisso, você também pode colocar curva na bola como sempre e você também consegue controlar um jogador dentro da área, né, após você selecionar aonde você quer cobrar, então digamos que o sistema de escanteio tá mais complexo, assim como o sistema de pênaltis, tá, eu cheguei a fazer uma disputa de pênaltis já e é bem difícil porque, de você se acostumar, só que eu gostei da mudança porque eu achava o pênalti do FIFA realmente loteria, pênalti na vida real eu não acho loteria, mas o pênalti no FIFA, na minha opinião, sempre foi loteria, né, esse sistema que eles tinham até o FIFA 16 e agora no 17 tá um pouco diferente, tá bem mais complexo, você consegue ter bem mais controle de onde você quer chutar a bola e também você tem controle do seu próprio personagem, você pode posicionar ele, né, os seus jogadores podem posicionar ele de maneiras diferentes e etc e isso também pode influenciar diretamente na forma como você vai bater o pênalti. Para defender, aparentemente é a mesma coisa de sempre, apenas a cobrança em si está diferente. Já as faltas também, é, sofreram uma pequena mudança, você também pode controlar o seu personagem antes dele chutar a bola, né, então você pode posicionar ele de maneiras diferentes e os laterais, você também consegue controlar o seu jogador antes de cobrar o lateral, também fazer um fake, né, fingir que você vai cobrar e não cobrar, então são mudanças sutis, mas que eu acho que são sim uma evolução dentro da franquia e eu gostei de ver presentes no FIFA 17. Uma outra coisa que eu notei, e eu posso estar errado quanto a isso, já que eu não joguei muitas partidas, joguei umas 5 ou 6 partidas no total, né, antes de fazer esse vídeo, então isso pode ser uma impressão errada, mas me deu a parecer que o pace, ou seja, a velocidade dos jogadores está um pouco mais importante agora do que era no FIFA 16, né, no FIFA 15 velocidade era praticamente tudo, se você tinha um jogador rápido, você, porra, estava muito bem na partida, né, tanto que no último mês tinha a galera só queria, os caras se corriam muito. No FIFA 16 isso foi nerfado, né, os jogadores rápidos já não eram tão mais importantes assim, né, é claro que eles eram ainda assim muito importantes, sempre vão ser em um jogo de futebol, né, mas já não era aquela coisa que era no FIFA 15. No FIFA 17 me deu a impressão que eles estão mais importantes do que eles eram no 16, não tanto quanto eles eram no 15, mas parece que o pace, que é a velocidade, faz mais diferença do que fazia no 17, no 16, quer dizer, por algumas vezes, né, eu enfrentando ali a máquina e tal, o jogador adversário botava a bola na frente, eu saía atrás e dificilmente eu conseguia recuperar se o meu jogador era consideravelmente mais lento do que o jogador que estava com a bola, né. No FIFA 16, às vezes você tinha um jogador bem mais lento, mas ele ainda assim conseguia pegar o jogador mais rápido que saiu na sua frente com a bola, certo? Porque o pace realmente já não era tão importante, você ter a bola tirava muito da velocidade total do seu jogador. Então no FIFA 17 isso parece ter sido um pouquinho alterado, né, não tão loucamente quanto era no FIFA 15, mas foi a impressão que eu tive, eu posso estar errado, vamos ter que esperar o jogo sair, pode até ser que para o jogo final eles mudem alguma coisa com relação à demo, né, dependendo do feedback que eles receberem da comunidade e tal. E o toque de bola também parece estar bastante importante, né, isso foi algo também que ganhou importância no FIFA 16 em relação ao FIFA 15. Para o FIFA 17 isso parece permanecer, né, uma das novidades também que eles citaram é o sistema de inteligência ativa dos jogadores, principalmente do pessoal de defesa e tal, frisando que o toque de bola vai ser mais importante do que nunca, você saber trabalhar bem a bola, saber o momento certo de atacar, de fazer o lançamento em profundidade, etc. Então isso eu consegui notar de leve nessa demo, não parece ser uma evolução tão grande do FIFA 16 para o FIFA 17 nessa área, mas ainda assim dá para se dizer que o toque de bola é sim importante. No entanto, duas coisas que eu percebi que permanecem do último FIFA, que não parecem ter se alterado e que eram coisas ruins, na minha opinião, é que os pênaltis idiotas ainda acontecem, né, vocês devem ter visto na Seguim Replay, bem no comecinho, rolou um pênalti nada a ver para o Manchester United aí, né, eu estou controlando o Chelsea, rolou um pênalti nada a ver para eles, que inclusive o Ibrahimovic errou, né, ele bateu bem mal, até a máquina não sabe bater pênalti direito nesse novo sistema e aí acabou que no rebote eles fizeram um gol, mas aparentemente os pênaltis idiotas e irritantes permanecem, nesse FIFA eles ainda não devem ter conseguido arrumar 100% isso, e não deve ser algo fácil de arrumar realmente, mas é bem frustrante, né, ainda ter esse tipo de pênalti, e os domínios ruins de bola também parecem permanecer, né, pelo menos isso é algo que me incomoda muito, isso é algo que eu vejo as pessoas reclamando menos do que os pênaltis idiotas, por exemplo, mas se tem uma coisa que me incomoda muito no FIFA é os jogadores não sabendo dominar a bola, tipo, chega ali, é, final do primeiro tempo já, que os jogadores já estão um pouquinho mais cansados, eles começam a dominar muito mal a bola, às vezes um passe nem vai tão forte, o cara é bom pra caramba, o cara, sei lá, tem 87, 88 de overall e não consegue dominar a bola direito, tá ligado, tipo, eles colocam, eles têm um sistema no FIFA já há muitos anos que se o cara tá cansado, ele não consegue dominar direito a bola, e isso me irrita demais, porque eles são jogadores profissionais e que, tipo, o cansaço não devia influenciar tanto no domínio de bola, assim, isso por vezes faz você tomar um contra-ataque, tomar um gol e etc, e eu notei que isso permanece pra esse FIFA 17, né, e é bem frustrante, infelizmente, mas fora isso eu acho que o jogo tá bem legal, é, a maioria das coisas que eu tô aqui aqui pra vocês são novidades e coisas positivas, e me agradou, me agradou bastante essa demo sim, pretendo comprar o jogo, claro, e jogar, devo trazer alguns vídeos pro canal, se vocês quiserem mais vídeos de FIFA, não esqueçam de deixar um like nesse aqui, pra eu ter certeza que o feedback é positivo, que vocês realmente gostam do meu conteúdo de FIFA, se vocês querem ver mais vídeos, coloquem dicas, sugestões de vídeos que vocês queiram ver quando o FIFA 17 sair aqui no canal também, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam da demo, caso vocês tenham jogado, e se você curtiu, deixe seu like e, se possível, o seu favorito. Eu vou, então, ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais!